Sabadão dos times de casa, dos mandantes. Os mandantes fizeram valer o seu mando de campo e venceram. Nós tivemos jogos começando às 17h, Mirassol contra o Operário, o Mirassol venceu o time do Fantasma. Tivemos também Coritiba contra a Chapecoense, o Coxa venceu dentro do Couto Pereira. E tivemos também Esporte contra a Ponte Preta. E adivinha, o Esporte venceu dentro de casa. Inclusive, algo que chama a atenção e é incomum, o Esporte e o Coritiba, ambos estão com treinadores interinos. Sabe o que isso quer dizer? Aí eu deixo você imaginar. Então vamos falar um pouquinho de como está essa rodada 18, de uma maneira ligeirinha com vocês. Vamos ver também aqui os gols que aconteceram nas partidas. Começando com o Ituano e Vila Nova, que abriu a rodada na sexta-feira. E o Ituano ficou no zero e o Vila também. Um jogo bem abaixo do que a gente esperava, um jogo bem ruim. E tivemos lá no Maião, Mirassol contra o Operário. Galera, o Mirassol venceu por 1x0. E adivinhem só, gol do Negeba, passe do Della Torre. Mas o que eu quero que vocês vejam é o seguinte nesse jogo. O Mirassol é o melhor mandante da Série B. Dividindo ali posição com o Vila Nova, mas tem o melhor saldo. Estou falando de mandante. Inclusive, isso respalda o Mirassol entrar e entrar muito bem dentro do G4. Então, parabéns ao Mirassol pelo trabalho que vem desenvolvendo. Então, vem sim fazendo um ótimo trabalho. Então, o Mirassol, após empatar com o Havaí na última rodada, volta a vencer o time do Fantasma nessa rodada 18. Vitória é essa que coloca o Mirassol dentro do G4. Já já a gente vai ver a tabela de classificação e o gol também do Mirassol. Lá no Couto Pereira, Coritiba, que demitiu o Fábio Matias. Durante essa semana, o Coxa venceu com o gol dele. Lucas Ronier, no segundo tempo, foi lá e marcou 1x0 para o Coxa e foi o suficiente. Foi um placar magrinho. O Coxa até chegou a fazer o segundo gol com o Brandão, mas ficou por isso mesmo. 1x0 para o Coritiba. E aí, vamos falar aqui da Chapecoense rapidinho. Torcedor da Chape que nos acompanha. A Chape está ali à beira da zona do rebaixamento. Tem que secar aqui a turma de baixo para ninguém vencer. Nem o Botafogo, nem o Brusque, principalmente, que seria suficiente para ultrapassar o time da Chape. Falando aqui agora de Esporte Ponte Preta. E aqui eu tenho uma ressalva para fazer e uma informação legal para o torcedor do Esporte Recife. Torcedor do Esporte, há quanto tempo, estou até olhando aqui, há quanto tempo o time do Esporte Recife não marcava mais de um gol na mesma partida? Desde maio, desde o dia 11 de maio contra o Brusque. E hoje, hoje, o Esporte volta a fazer um placar aí de 3x1. Esporte Zão marcou aí 3 gols nesse jogo. Fabrício Domingues fez o primeiro golaço, né? Fabrício Domingues aqui faz gol, né? Faz artilheira aí. E aí, o Gé diminuiu com o passo do Elvis. Depois, Fabrício Domingues de novo. E aí, o Titi Ortiz finalizou ali o placar. Vamos ver, então, um pouquinho como está essa classificação. Tanto a vitória do Esporte, do Curitiba e também do Mirassol foram muito importantes. O do Esporte, por exemplo, coloca, recoloca o time do Esporte dentro do G4. A do Mirassol coloca o time do Mirassol dentro do G4, inclusive cravando ele dentro do G4 até o final da rodada 18. Não tem chance de sair do G4. E o time do Curitiba é aquela vitória da esperança, né? Quem sabe a vitória da retomada. Vamos olhar aqui, então, como que está a tabela de classificação, né? O time do Esporte, com a vitória, entrou dentro do G4, pelo menos de forma provisória, tá? Que tem chance de perder a posição tanto para o América ou para o Novo Horizontinho, tá? Mas, vírgula, né? O time do Esporte também tem duas rodadas a menos do que todos, tá? Bezona. E aí eu vou destacar aqui o nosso novo vice colocado aí, que é o Mirassol, tá? Então, o Mirassol é o vice-líder da Série B, né? O nosso melhor mandante da Série B aí, merecendo, fazendo por merecer essa posição, chega ali a 29 pontos. E é o vice colocado aí da Série B. E o Coritiba, que eu falei para vocês da retomada, né? O time do Coritiba vinha de três derrotas, pessoal. Três derrotas, desconfiança total, custou, né? O cargo do treinador Fábio Matias, mas essa vitória é a vitória da esperança, quem sabe, de uma retomada. Então, o time que estava ali a dois pontos do Z4 e a sete do G4, vence, né? E recalcula a rota aí, para quem sabe, se firmar primeiramente aqui no meio da tabela, para continuar o bom trabalho aí. Opa, continuar o trabalho. O bom não, porque não vinha sendo feito um bom trabalho. O treinador que está para chegar é Jorginho. Jorginho será o novo treinador do time do Coritiba. Você, torcedor do Coritiba, gostou do nome do Jorginho? E aí? E o esporte também, né? O esporte também entrou nessa rodada com o treinador interino, né? Mas o novo treinador já estava, inclusive, na arquibancada vendo o jogo, que é o Guto Ferreira. Se você não lembra, em 2019, o treinador que subiu o time do esporte para a Série A foi o Guto Ferreira, né? Foi o Guto Ferreira. Então, ele já estava lá e ele que vai dar continuidade nesse trabalho do esporte. Então, já ganhou um pontinho extra aí que o interino te deu aí. Três pontinhos, Guto. Aquela força, né? Tanto o esporte e também o Coritiba. Falando aí do Operário, que acabou sendo derrotado, né? Nessa rodada. O time do Operário está ali estacionado com os 26 pontos. Pode, sim, perder algumas posições nessa rodada. O Operário que já chegou a estar, por exemplo, dentro do G4, mas está num recorte ruim, né? Nas últimas cinco partidas aí, o time venceu apenas uma. Então, o Fantasma, que é um bom time, não é um mau time, não. Precisa aí retomar aí, se quer pensar em algo. Mas eu tenho certeza que todos esses times aí que subiram da Série C para a Série B, o primeiro objetivo deve ser aí os 45 pontos, né? Apesar de ser um time muito bem organizado, o time do Operário aí, né? E o time da Ponte Preta, que foi derrotado, deu aquela estacionadinha ali com 23 pontos, viu? Por exemplo, o Coritiba, que venceu e encostaram ali nos mesmos 23 pontos, pode perder algumas posições, caso o Paissandu vença ou o Amazonas vença, né? São times aí que podem tirar a posição da Ponte Preta, podendo perder aí até duas posições, indo para a décima quarta colocação. Tanto a Ponte e também o Coxa, né? E voltam a encostar ali na região do Z4. O negócio desses times aqui, que estão na parte de baixo da tabela, é secar a turma aqui, ó. Botafogo e Brusque, principalmente. O restante já está mais descolado. Por exemplo, o Ituano já entrou em campo nessa rodada e já empatou, né? E o Guarani, o Guarani não. O Guarani ainda não entrou em campo, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Quem pega quem aqui, ó. O Guarani vai pegar o Brusque, então confronto lá do Z4. O América Mineiro pega o Ceará, né? Confronta ali pela parte já mais de cima, meio para cima da tabela, né? O América precisa vencer para poder se consolidar dentro do G4. O América vem dando umas vaciladas, né? E teremos aí CRB Santos jogando no estádio Rei Pelé. E o Paysandu. O Paysandu entra em campo segunda-feira contra o Novo Horizontino. Confronto bom. O Novo Horizontino quer voltar ao G4, né? E o Paysandu quer sonhar mais alto. E esse jogo é na Curuzu. Vale lembrar que o Papão não perde na Curuzu já tem mais de um ano. Teremos também, né? Esse jogo aqui foi adiado. Teremos também na terça-feira aqui, Havaí e Botafogo de São Paulo. Aqui a turma que está na parte meio de tabela para baixo precisa torcer ali para o Havaí ganhar do Botafogo. E a turma que pensa ali na parte de cima da tabela precisa torcer para o Botafogo ganhar do Havaí lá na ressacada, né? O Havaí não está bem na competição, né? Está num declínio aí. E é isso, pessoal. O Novo Horizontino tem possibilidades de entrar no G4 ainda. O América tem possibilidade de retomar a sua posição dentro do G4 e virar o vice-líder, né? E só, né? Porque aí o Operário já perdeu nessa rodada. O Goiás, mesmo com jogo adiado, mesmo se jogasse, poderia chegar a 28 pontos só. O máximo que poderia pegar aqui era um G4, né? Torcendo por resultados. O Ceará, se vencer, pode chegar a 28 pontos. Também o máximo que pode pegar é aqui, ó. Um G4 ali na última colocação. Então, o Havaí não tem condição de entrar dentro do G4 nessa rodada. Vamos ver aqui, então, o gol do Mirassol que eles já colocaram aqui para nós. Ó. Cela Torre. Tocou. Gol do Negeba. Lá no cantinho, né? Lá no cantinho. Esse foi o gol da vitória do Mirassol. Só aconteceu esse gol. Tivemos também Coritiba e Chapecoense. Vamos ver o gol aí do Lucas Ronier, né? Foi um... A assistência foi do goleiro, Pedro Morisco, praticamente. Foi, né? O Pedro Morisco abriu. O Lucas Ronier fez a jogada toda sozinho. Ó. Jogou lá no cantinho. Aquele chute a lá é Mbappé, né? Que chuta no mesmo canto do goleiro. É, o cara colocou aqui. A Chape não vive bem. É, de fato, não vive bem a Chape, né, gente? E os gols do esporte aqui, ó. Já o pô. Esse pessoal do Brasileirão da Série B, eles são rápidos. É o perfil oficial deles, tá, pessoal? Ó, nós tivemos ali o Fabrício Domingues. Fazendo o gol, ó. Uf. Caixa. O Lás tá fazendo muito gol, né? O Fabrício Domingues ao Dalbert. Faz a jogada. O Barleta chuta. Depois... E aí o Elvis cruza. O Gé vai lá e... Tá. Caixa. Matador o Gé, hein, gente? Matador. O Gé sabe fazer gol, hein? Fernando, por que você tá mostrando os gols assim? Porque eu tava tendo problemas de direito autoral, tá, pessoal? Então, aqui eu dou os créditos aqui pro Instagram deles e pronto. Fabrício Domingues, outro golaço. É isso aí. Joguem aquela velha chapada, ó. Ó. Que é isso, jogador? Você tá doido? Titio Ortiz. Parece que foi o Romarinho ali, ó. Não assisti esse jogo. É, ó. Romarinho de volta. Sinal de alegria no time. Foi ele mesmo, hein? Que que é isso? Então, esses foram os gols, né? Do time do esporte contra a Ponte Preta. Aí eu quero destacar aqui com vocês uma homenagem que teve, ó. Ao Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, se você não lembra, ele foi campeão da Copa do Brasil. Com o esporte em 2008, ó. Recebeu uma homenagem, ó. Antes do jogo começar, nas mãos aí da diretoria do esporte. Legal, né? Esse tipo de atitude. É... Nelsinho é muito querido, né? No futebol brasileiro. Quando ele recebeu aí uma camisa em homenagem ao título de 2008, ó. Respeito é tudo. Ó. Bem legal, né? É bom demais quando a gente vê honrando, assim, tá. O máximo respeito. Turcida tudo respeita muito. Nelsinho Batista. Então é isso, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem aí de curtir o nosso material. Se inscrever. Eu, eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Nós falamos sobre Série B do futebol brasileiro. Nós somos um canal especializados em falar da Série B. Então, você aí que puder curtir o nosso material, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Assim, você nos ajuda muito, tá? A estar levando a informação cada vez para mais pessoas. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.